E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula. Nessa aula, eu quero falar com vocês sobre o nosso trabalho de conclusão de curso, como está dito aqui. Deixa eu já pegar o pointer. Pronto. Como já está dito aqui para vocês, então vamos trabalhar com o nosso trabalho de conclusão de curso aqui na UFMT. São aspectos iniciais para vocês começarem a entrar no caminho, porque a partir da próxima aula a gente vai tratar de assuntos mais complexos. Então vamos lá. Primeira coisa. O nosso TCC, o nosso trabalho de conclusão de curso, ele está contido em um curso, distribuído por todo o nosso curso de economia. O primeiro contato que vocês vão ter aí com o TCC de trabalho, com a monografia, é o pré-projeto que eu estou pedindo para vocês. Então, vocês vão fazer primeiro o pré-projeto, depois vocês vão entrar num projeto, fazer um projeto mesmo, na disciplina de monografia 1, e depois vocês vão fazer de fato a monografia na disciplina de monografia 2. Então, você tem aí pelo menos três disciplinas. Se você quiser encontrar metodologia 1, então seriam quatro disciplinas que você tem para poder trabalhar com ciência. Então, de novo, você começa aprendendo a escrever e ler, lá em metodologia 1. Escrever e ler na ciência, eu quero dizer. Depois você tem comigo, né, o pré-projeto. Depois, e aí você aprende o que é ciência, de fato. Depois, lá em monografia 1, você vai elaborar o projeto, o seu planejamento da pesquisa. E, no monografia 2, você, de fato, escreve a sua monografia. O ponto interessante é o seguinte, você tem que realizar a pesquisa, não é só escrever, né? Antes de escrever a monografia, você tem que realizar a pesquisa. Mas, antes de realizar a pesquisa, você tem que fazer o planejamento dessa pesquisa, tá? Então, a pesquisa você vai realizar exatamente entre monografia 1 e monografia 2, tá bom? Então, o pré-projeto nada mais é que o momento que você tem para construir os alicerces da sua pesquisa. Você vai entender o que é ciência, como realizar um projeto científico, etc, etc. E vai começar a pensar em temas, problemas, hipóteses, teorias, como vincular teorias. É a primeira aproximação que você vai ter em relação a isso que eu estou dizendo. Então, você vai entregar o pré-projeto para mim, já vai estar mais ou menos na sua cabeça aí como escolher um tema, um problema, etc., como colocar isso no papel, né? E você vai precisar também de dados, né? Então, onde conseguir os dados, qual dado permite você trabalhar determinado problema, e tema, etc. Então, feito isso, você vai começar a cursar outras disciplinas, macro 2, macro 3, micro 1, 2, micro 3, econometria, economia industrial, desenvolvimento e tal, e vai chegar lá em monografia 1 para elaborar seu projeto, juntando aquilo que você já sabe, que você viu comigo aqui na Teologia 2, e mais o que você já viu com outras disciplinas teóricas da economia. Então, você junta tudo isso e vai propor um tema, né? Se você não quiser seguir o mesmo que você está trabalhando aqui comigo no pré-projeto, lá no projeto você pode escolher outro, né? E definir ali o que você vai estudar. Vai fazer um planejamento, quer dizer, para abordar, sei lá, macroeconomia verde no Pantanal Mato Grossense, sei lá. Está pensando no tema aleatório. Então, nesse tema aleatório, você vai ter que pensar, olha, quais são as variáveis que eu vou precisar? Então, primária, secundária? Se for primária, questionário, entrevista, como que eu vou aplicar isso? Vou ter que viajar? De onde vem o dinheiro para essa viagem? Vou ter que ir para o campo, né? Vou fazer as perguntas, qual o tempo, enfim. Se for secundária, quais são as fontes desse trabalho, desse dado? A IBGE? Ah, é um dado de etanol. A IBGE não vai ter dado de etanol, você vai ter que ir atrás de uma associação que trabalha com etanol. Então, as coisas começam a ficar mais complicadas. Tendo os dados, você vai ter que saber qual metodologia utilizar, né? Primeiro, aqueles caracteres, características metodológicas que eu já apresentei para vocês, mas também as ferramentas. Quais ferramentas você vai utilizar? Econometria? Dentro da econometria, qual ferramenta dentro da econometria? Estatística? Qual parte da estatística? Não, eu quero uma análise qualitativa. Ok. Como você vai fazer isso? Também tem estratégia. Não, vou fazer uma análise argumentativa. Está argumentativa quais as teorias você vai utilizar. Então, tudo isso você tem que planejar, inclusive com tempo e recurso, e esse planejamento é registrado por meio do projeto. No final do projeto, você realiza sua pesquisa, junto com o seu orientador, terminou sua pesquisa, vai registrar sua pesquisa na forma de uma monografia, na disciplina de monografia 2. Então, esse é o fluxo, tá bom? Mas o que deveria ser, de fato, um trabalho de conclusão de curso? Veja, o nosso TCC não é uma exclusividade da Faculdade de Economia. Ele ocorre em todos os cursos. Todo curso de graduação, ou de doutorado, ou de mestrado, que quer que seja, especialização, tem um trabalho de conclusão de curso. É o trabalho que você precisa terminar ali, concluir, para, de fato, você retirar seu certificado. Então, não adianta nada você cumprir toda a carga horária de disciplina e não ter o seu TCC concluído. Você não vai pegar o seu certificado, o seu diploma, tá? Esse TCC vai variar em formato, em disposição, inúmeras vezes, tá? Ele pode ser, por exemplo, um relatório de estágio na agronomia, eu já vi isso. Pode ser uma monografia, pode ser em formato de artigo, pode ser qualquer um desses três aqui, mas elaborado por um único aluno, pode ser elaborado em dupla, pode ser elaborado em grupo. Eu já vi cursos que você tem ali a monografia em dupla e o artigo em dupla, tá? Pode ser escrito, oral ou ambos, tá? Então, você pode, por exemplo, o aluno reentrega o relatório de estágio, mas o curso pode obrigar, para não ficar uma coisa muito solta, pode obrigar o aluno aí um dia lá e conversar com uma banca e falar o que ele fez, de fato, no estágio, para saber, por exemplo, né? Eu nunca passei por essa experiência, mas eu imagino que seja isso. A ideia é que uma entrevista como essa seria para saber, olha, de fato, seu estágio foi de agronomia? Será que você fez tudo isso aqui mesmo? Porque se você fez, você vai saber isso, isso e aquilo, né? Então, é isso que eu vou perguntar para o aluno. E pode ser oral somente. Por exemplo, você pode levar um banner numa sala e apresentar um banner, né? Enfim, ou pode ser ambos. Como é feito aqui na faculdade de economia? Na faculdade de economia, o trabalho é escrito, então você vai ter que escrever uma monografia. E, além disso, você vai ter alguns minutos de uma apresentação oral. Sim, você vai passar por uma banca, com três professores, sendo o presidente da banca o seu orientador. E os outros dois membros, dois professores da faculdade, pode ser um mestrando também, depende aí do que o seu orientador quiser fazer contigo, tá? E, obviamente, é um esforço individual. Você que vai escrever isso junto com o seu orientador. Não é duplo, não é trio, não são quatro pessoas, não são cinco, não são dez, só você e seu orientador, tá bom? Como é estruturado o nosso TCC? Ele é regulamentado por duas normas internas, aqui da faculdade de economia. A primeira decisão, número um de 2012, da nossa coordenação de ensino de graduação em economia, que, entre outras decisões, definiu isso aqui, ó, que eu achei importante, né? Prazer pra vocês. Vocês podem redigir uma monografia no formato tradicional, que é uma monografia mais extensa, mais detalhada. Não chega a ser detalhada como uma dissertação em uma tese, mas é mais detalhada que um artigo, tá? Ou você pode escrever uma monografia em artigo, que é uma aproximação que a nossa faculdade está tentando fazer entre um trabalho de comunicação, que eu expliquei pra vocês, e um trabalho acadêmico. A ideia aqui é que vocês saiam daqui, sabendo que eles são artigos científicos, e, sa, publiquem esse artigo. Então, pra gente, isso é muito bom. Pra vocês mais ainda. E um outro também, um outro documento, é o apêndice D do nosso PPC, o nosso projeto pedagógico de curso. Esse projeto, você já deve saber o que é. A nossa coordenação apresenta sempre na primeira aula dos calouros. Esse PPC, ele apresenta ali todas as regras do jogo do nosso curso de economia. As disciplinas estão ali, o nome dos professores, as regras, a nota, quanto que é a reprova, quanto que não reprova, reprova por falta, se não reprova por falta, a emenda de cada uma das disciplinas. Então, o que eu tenho que passar nessa disciplina, por exemplo, quais livros eu tenho que usar, pelo menos, esses livros. Enfim. E, além disso, também tem a questão aqui do nosso PPC, como ele deve ser regulamentado. Independente se você vai publicar, se você vai escrever uma monografia em artigo, uma monografia tradicional, você vai ter que entregar esse formato aqui final. Então, você escreveu seu artigo, meteu para a revista, publicou, coisa mais linda. Beleza. Quando você trouxer esse artigo para entregar para a faculdade, passar pela banca e tal, você vai ter que entregar ele em capa dura também. Capa dura, azul royal, todo bonitinho, com o padrão da UFMT. E, dentro dessa capa dura, você vai ter que ter ali uma capa, folha de rosto, folha de aprovação, ficha catalográfica, epígrafe dedicatória agradecida, conhecimento, resumo geral, são opcionais. Sumário é obrigatório, listas são obrigatórias, elementos textuais. Já vou falar sobre elementos textuais. Referência é obrigatório, apêndice e anexo são adicionais. O que acontece? Do K até o A, ou do A até o K, eu tenho o que nós chamamos de elementos pré-textuais. São elementos que vêm antes do texto propriamente dito, antes da sua monografia ou do seu artigo. Tá bom? Aí sim, depois dos elementos pré-textuais, eu tenho os elementos textuais, que é o que de fato interessa para a gente. Introdução, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, conclusão, referência. As referências, apêndice, anexo e o que vem depois disso, é o que nós chamamos de elementos pós-textuais. Então elementos pré-textuais e pós-textuais são esses, padrão. Se for artigo, se for monografia tradicional. E numa monografia tradicional, como nós organizamos os elementos textuais? Você vai ter uma introdução, vai ter uma conclusão, e entre as duas você tem um desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? São os capítulos que você precisa desenvolver para chegar na sua conclusão, que é o espaço hipótese. Então você vai ter um embasamento teórico, você vai ter metodologia, você vai ter ali talvez uma caracterização dependendo do orientador, você vai ter aí o resultado, a sessão de resultados, pode ter a discussão de resultados, e aí de conclusão. Então, basicamente, é esse o formato de uma monografia tradicional. Olhem depois, eu deixei no Ava isso também, é o capítulo 5 do apêndice D do nosso TPC, ele vai dizer exatamente como você deve formatar, quais são os elementos hipóteses textuais, tudo vai estar lá. O que eu quero destacar aqui nesse slide, é a estrutura do trabalho, que é a estrutura que eu já apresentei para vocês, a coordenação não tirou do nada, ela tirou aqui da BNT 14.724, é uma norma técnica, que podem digitar aí no Google, que vocês vão encontrar. a citação, mas eu também vou apresentar todas essas normas para vocês, tá, depois, em outras aulas. As citações, ou seja, a forma de citar, o que acontece? Tem a forma de citar da BNT, mas tem a da APA, tem a de Harvard, tem a de Princeton, tem a de Cambridge, enfim, tem várias formas. Geralmente, no Brasil, nós utilizamos a BNT, que é essa aqui, e tem a forma de colocar as referências lá no fim do trabalho. Vejam bem, aqui eu não falei que tem as referências, então, como eu coloco essas referências, como eu digito o organismo, por meio do que está contido aqui na referência 6023, 6023, tá bom? E a formatação, página, espaçamento, entre linhas, etc. Essa formatação, a faculdade definiu, por meio desse apêndice, e também da decisão da coordenação, e eu tenho uma aula só sobre isso, que eu vou trazer para vocês, vou aguardar, tá bom? Monografia em artigo, dois destaques, formatação da revista em que o artigo será submetido ou publicado, ou seja, tudo isso que eu disse para vocês aqui nesse slide sobre monografia tradicional, na monografia em artigo, você pode seguir a formatação lá do seu, da revista que você vai submeter o seu trabalho, tá? Porque, ah, professor, mas eu não vou seguir a BNT? Nem todo. O que a maioria faz é, que é o próximo slide, que a maioria faz é pegar a BNT e fazer algumas modificações, tá? Por quê? Cada revista tem uma cara, tem um jeito, né? Tem um visual, um layout top, então uma vai ter margem maior, outra menor, outra vai ter uma formação X, outra P, outra não usa a forma de situação da BNT, usa a app, e assim por diante. Quanto aos elementos textuais, as revistas brasileiras, geralmente elas cobram o seguinte, você vai ter uma introdução, você vai apresentar tema, delimitar, vai colocar o problema, hipótese, justificativa. Vai justificar a sua justificativa, né? Quer dizer, vai embasar a sua justificativa, nós chamamos de repressão teórica, um capítulo só para isso, vai ter uma metodologia, resultados de discussão, e por fim, uma conclusão. Já nas revistas internacionais, de forma geral, veja, algumas vão mudar, de forma geral, você vai ter uma introdução, e essa introdução, além de tudo que eu já falei, vai ter aí um breve referencial teórico, tá bom? Esse referencial teórico vai ser bem sucinto, só dizendo quais são os principais trabalhos, e também trabalhar com isso que você está abordando na sua pesquisa, e a ideia é você justificar a sua hipótese, porque que você definiu aquela hipótese, então você vai justificar a partir desse trabalho, e também mostrar qual é o seu diferencial em relação ao que também está sendo discutido na fronteira de conhecimento, tá bom? Além disso, você vai direto na materiais e métodos, ali você vai dizer tudo, como você desenvolveu a pesquisa, quais são os dados, onde você pegou, metodologia que utilizou, ferramenta que utilizou, e assim por diante, tá? E aqui você também pode apresentar alguns trabalhos que também utilizaram o seu método. Apresenta os resultados, e em uma outra sessão você apresenta a discussão, então geralmente revistas internacionais cobram separado, tá? E aí tem sua conclusão. Veja, cada revista nacional ou internacional, ela pode mudar esses critérios, essas sessões, a seu bel prazer, não tem aí uma norma escrita, olha, tem que ser assim. Então cada revista vai mudar conforme ela acha melhor, conforme a sua área, então uma área mais quantitativa, vai ter uma exigência maior em metodologia, e assim por diante, tá bom? Existem movimentos de internacionalização das revistas brasileiras, então as revistas brasileiras estão cada vez mais aproximando desse ritmo internacional aqui, dessa organização internacional, tá? O que eu peço pra vocês é, acompanhe as aulas, os textos e os vídeos que eu mandei pra vocês, porque você tem que aprender o que significa cada sessão dessa, o que cada sessão tem que conter, porque se você entender, né, independente da forma como o seu orientador pedir, como a revista pedir, a coordenação pedir, o pai pedir, enfim, quem pedir, você vai saber escrever. Você vai ter que fazer adaptar. Então, por exemplo, se você aprendeu comigo aqui o ritmo brasileiro, a organização brasileira, que referenciava separar a tradução, mas você sabe que é um referencial teórico. Então, quando você chegar aqui num modelo como esse, o que você vai ter que fazer é ser mais sucinto, e colocar o referencial dentro da metodologia. Tá bom? Então, aprenda, foque, tá? A adaptação que tiver que fazer, você vai ser capaz de fazer. Alguns detalhes, pra gente concluir a aula. Nas normas daqui da Faculdade de Economia, você pode publicar um artigo e esse artigo ser aceito como TCC. Tá? E você tem um prazo de um ano pra fazer isso. Um ano depois dos quatro anos de curso? Não. Um ano, depois da publicação do seu artigo, você ainda pode utilizá-lo como seu TCC. Tá? Então, por exemplo, tá terminando o terceiro ano de curso e publicou um artigo. No final do quarto ano, você pega, coloca esse artigo no modelinho, capadura, elementos pés e pré e pós textuais e entrega isso pra coordenação e pede sua banca. Tá? Alguns requisitos são necessários, né? Então, esse artigo que você quer usar como TCC, mesmo com um ano ou cinco publicado ali próximo da sua defesa, você tem que ser o primeiro autor. O aluno tem que ser o primeiro autor. Três pessoas podem assinar o artigo. O próprio aluno, o orientador e um coorientador. Essa figura de coorientador só pode existir se a coordenação autorizar. Tá bom? Então, quando que se usa um orientador? Por exemplo, suponha que você quer trabalhar comigo, vamos lá, macroeconomia verde de novo, e aí eu dei toda a reflexão teórica pra você e tal, aí toca o seguinte, eu falei pra você o seguinte, olha, seu trabalho tá bom, mas pra melhorar, vamos colocar aqui uma análise multivariada, né? pega esses dados aqui, tá aqui os dados, eu te dou os dados e roda isso aqui. Ah, professor, eu não sei o que é da análise multivariada. Olha, eu sei, mas eu vou falar pra você, eu sei, mas eu não sou a melhor pessoa pra te ensinar. Eu vou te indicar o professor, sei lá, o professor Arturo, que na verdade foi o que me ensinou a trabalhar com a análise multivariada. Então, procura o professor Arturo, eu vou falar com ele, depois você procura. E aí eu proponho o professor Arturo, poderia ser qualquer professor, tá? É o que eu não me lembrei agora. É o professor que eu lembrei agora. Então, eu pego o professor Arturo, vou conversar com ele, peço, você pode coorientar esse aluno aqui? Se ele topar, eu chego pra coordenação, peço, a coordenação libera, formaliza isso com papel e o professor Arturo passa a ser um coorientador. Tá? E aí ele vai publicar o artigo com a gente, eu que sou ser um coorientador e com você. Tá bom? Os elementos textuais do artigo, quer dizer, o artigo como um todo, ele tem que conter no máximo quatro mil palavras. Tá bom? E como que é feita a defesa oral? Quer dizer, você terminou o seu artigo, tá bonitinho, vai lá defender. Ah, tô feliz, eu vou defender o artigo, né? Você tem vinte minutos pra apresentar seu artigo ou sua monografia tradicional, vinte a vinte e cinco minutos e depois você tem ali uma adição da banca. Quer dizer, os professores, inclusive o seu orientador ou quem tiver presente porque a defesa é pública, tá? Fiquei sabendo isso, você pode chamar pai, mãe e pode um amigo seu que você não convidou, pode uma pessoa que viu no site da Faculdade de Economia que o seu trabalho ia ser publicado, se interessou pelo tema e foi lá assistir. Qualquer um deles pode perguntar. Tá bom? É óbvio que a adição da banca é preferencial, né? Na verdade, é o seu orientador que é o presidente que vai decidir abrir ou não pra essas pessoas que estão ali ouvindo. Mas os professores que estão na sua banca, eles sim vão te perguntar. Tá? Porque eles querem saber se de fato você escreveu aquilo que você disse que escreveu. Tá? Então, levem a sério desde agora. Ok? É isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o nosso TCC. Deixa eu mudar aqui a tela. Isso. Então, esse é o nosso curso, né? Tanto prosseguimento. Essa aula, portanto, eu fiz pra vocês terem o primeiro contato com a disciplina. Desculpa, com o TCC. E aí, na próxima aula, sim, nós entramos em as contas mais contatos. Ok? Abraço e até a próxima aula. Tchau.